Aí cara, eu fui fazer meu show, quando eu vi que o Porchat postou aquilo, aí eu fui lá no teatro dele, e escrevi numa cartolina na cara dele, botei assim, meu show, Cuscuz na mão é melhor do que o dele, assim na Dada Coelho, enfiei assim na cara dele, postei lá a cartolina, um aviso, e saí, fui fazer meu show. Eu sou dessa, cara, é marketing de guerrilha, não, cara, é marketing de guerrilha, é guerra, é guerra, é guerra, adoro o Porchat, cara, ele já me deu muita força, inclusive a primeira vez que eu subi no palco pra fazer stand-up, no Comédia em Pé, com Caruso, Claudio Gonzaga, lembra daquela galera? Foi o Porchat que me deu força, eu esqueci o texto, não, isso o Henriqueta Brieba tava viva, isso é, meu amor, a Bíblia, quem escreveu a Bíblia tava viva ainda, e aí o Porchat, eu esqueci o texto, cara, eu nunca tinha feito stand-up, eu fiquei nervosa, eu esqueci o texto, aí, meu Deus, e ficou aquele silêncio, aí eu falei assim, ah, é a primeira amnésia, a gente nunca esquece, aí eu voltei, aí o texto voltou, enquanto eu brinquei, e eu não queria fazer o próximo show, e o Porchat me deu a maior força, eu adoro ele. Não, ele é maravilhoso, só não podia tá fazendo show no dia do mês.